Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Fematóide, muito além das juntas. Hoje vamos falar aí de como evitar engordar ou inchar tomando corticoide. Será que é possível? Então, bora assistir o vídeo aí, pra gente saber se é possível a gente não engordar tomando corticoide. Bom, o corticoide, que também é muito conhecido como corticosteroide, é um hormônio sintético derivado do hormônio do cortisol, que é produzido naturalmente no nosso organismo. Ele possui variações, sendo a mais conhecida aí a cortisona, a hidrocortisona, o prednisona, o prednisolona, a betametasona, dexametasona, e que é utilizado para tratar problemas de saúde, como alergias e inflamações crônicas, para poder suprir aí o sistema imunológico e as lesões esportivas. Ele também é usado e recomendado pelos médicos para asma, lúpus, a efizema e bronquite crônica, alergias, artrite hematóide e psoriase, gota, eczema, esclerose múltipla, deficiência na produção de cortisóide pelo corpo. Embora seja aí um medicamento que traz muitos benefícios para o corpo, o uso prolongado dele pode trazer diversos defeitos colaterais, que é o aumento da pressão arterial, a osteoporose, a insuficiência da glândula adrenal, catarata, úlcera, distúrbio de humor, hipoglicemia, maior risco de infecções, insônia, acne, e também a síndrome de Kruschen, que é uma condição que altera a redistribuição de gordura no rosto. Também tem a fraqueza muscular e o ganho de peso. Mas o que é o corticoide? Bom, ele é vendido atualmente em várias versões sintéticas do hormônio condição. No entanto, o seu efeito sobre o organismo é muito semelhante ao natural, com a diferença de que o efeito sobre o organismo é maior. Ele é conhecido como um hormônio de sobrevivência, pois ele é secretado pelas glândulas superrenais em momentos de estresse, em que permite que o nosso corpo esteja pronto para agir em situações estressantes, como, por exemplo, algo assim que faz a gente ficar nervoso. Ele também é responsável por regular o metabolismo e o sistema imune, reduzindo, assim, as inflamações. Se você precisa mesmo usar os corticoides, mas não quer ganhar o peso, você pode tomar algumas atitudes, até mesmo emagrecer durante o tratamento com ele. O primeiro deles é prestar muita atenção na sua fome. Os corticoides, eles regulam a produção do hormônio, que é um hormônio da leptina, que é responsável por avisar o cérebro de que a gente já comeu bastante. Por isso, você deve prestar muita atenção na sua fome. Escolher os alimentos que você come, evitar o consumo de refrigerantes, sucos industrializados, alimentos calóricos, como é o caso dos doces e carboidratos refinados, ou de baixo índice glicêmico, tá? Prefira comer alimentos menos calóricos, ricos em nutrientes, e que acaba saciando a sua fome por mais tempo, como os legumes, as frutas, proteínas magras, tá? Procure também evitar as farinhas processadas. Outra coisa importante é praticar bastante atividade física, porque os corticoides, eles têm o poder de diminuir o seu metabolismo. Por isso, é importante se mexer para evitar engordar. Praticar uma atividade física, caminhar, fazer natação, andar de bicicleta, enfim. Se você estiver fazendo uso dele devido à inflamação, procurar uma atividade sem impacto, que não cause danos à sua lesão, às suas articulações, tá? É bom sempre procurar um profissional para poder te orientar sobre as melhores opções para o seu caso. Procure acelerar o seu metabolismo. Como? Bom, quando o corticoide está presente na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo acaba diminuindo o nosso metabolismo e passa a estocar gordura, tá? Por isso é importante a gente acelerar o metabolismo, para evitar o gasto de energia diário seja menor do que a gente consumir diariamente. Então, procurar um jeito de acelerar o seu metabolismo. Para diminuir o inchaço, bom, os corticoides podem, lógico, causar a retenção líquida. Por isso é importante controlar o consumo de sal, para no máximo 2 gramas por dia, incluindo aí todo o sal que você vem junto nos alimentos que você consome, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui a sua opinião. Se você faz uso de algum desses medicamentos baseados nos corticoides, comente aqui, compartilhe o vídeo com alguém que você conhece, que precise saber do assunto. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito no canal. Lembrando que agora os vídeos são de segunda a sexta-feira, tá bom? Segue nossas redes sociais também. E a gente tem um grupo do WhatsApp, que você pode estar participando. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo Artrite Gematóide, Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri